Novas, bonitas, pobres ou ricas, a classe social ou a idade não importam. A violência doméstica está em qualquer lugar. No Distrito Federal, por exemplo, são registrados em média 10 mil casos por ano. A violência doméstica está em qualquer lugar. O ex-companheiro não aceitou o fim do relacionamento. Ele quer forçar eu ficar com ele novamente. Então, depois de longos 10 anos, eu não aceito mais. A gente estava vivendo como irmãos dentro de casa. Ela procurou a delegacia da mulher para denunciar o ex-marido. Hoje, ela não está tranquila, mas sente-se protegida com a decisão que tomou. Ele foi embora. Aí eu resolvi vir fazer a ocorrência na delegacia da mulher. Outras duas vítimas no DF não tiveram a mesma chance. Uma delas morreu esfaqueada dentro de um shopping. E a outra está internada no hospital depois de ter sido baleada com cinco tiros. Segundo o levantamento recente do Conselho Nacional de Justiça, o DF registra em média 10 mil casos por ano. São mulheres de todas as classes sociais, idade e nível de escolaridade. Os agressores, na maioria das vezes, são parceiros, ex-companheiros ou familiares. A delegacia da mulher registrou mais de 600 denúncias nos dois primeiros meses desse ano. Para a delegada de junta da mulher, é necessário romper um ciclo de violência sofrido pelas vítimas. Então, o que se faz para quebrar esse elo, para quebrar esse ciclo, é a denúncia. É o registro, ela procurar o Estado, que hoje em dia tem um aparato forte na rede de proteção. E o primeiro passo é ela e tem que ser dado. Pesquisas indicam que a gente não tem um perfil definido do agressor e nem da vítima. A violência contra a mulher está em todas as áreas. Da mesma forma, o agressor, se você olhar os casos de violência, você tem desde uma pessoa com alto nível de escolarização a uma pessoa que não tem uma escolaridade mais acentuada. Você encontra pessoas de diferentes idades. Então, não tem um perfil nem de agressor e nem de vítima. A pesquisa do CNJ analisou a atuação do judiciário na aplicação da Lei Maria da Penha. De acordo com o estudo, a distribuição das 66 unidades judiciárias existentes para julgar os crimes de violência doméstica não é proporcional nas cinco regiões do país. Enquanto no DF, que tem um pouco mais de 2,5 milhões de pessoas, conta com 12 varas, o Nordeste, que é a segunda região mais populosa do Brasil, dispõe apenas de 15 varas ou juizados especiais. A violência contra a mulher é um tema que preocupa o CNJ, preocupa hoje e sempre preocupou. É um problema do Brasil e é um problema internacional, a posição de vulnerabilidade das mulheres. E a ocorrência da violência num cenário privado e num cenário doméstico, no qual há sérias dificuldades de denúncia e de processamento de ação e de responsabilização, é um problema mundial, uma questão de direitos humanos e, portanto, um problema que preocupa o CNJ. é um problema mundial, uma questão de direitos humanos e, portanto, uma questão de direitos humanos e, portanto, um problema mundial,